Olha, policiais da ROCAM prenderam um homem na região do Grande de Seu, zona sudeste de Terezina, que estava com uma moto adulterada. O homem já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. O Miguel acompanhou toda a situação e tem os detalhes. Os policiais da ROCAM se depararam com uma situação em que um homem estava numa moto com atitude suspeita. Quando foram averiguar, ele tentou ainda, contra os policiais, uma reação brusca, desacato. O Miguel foi preso, só que ele já responde por tráfico de drogas e agora fica à disposição da Justiça. A gente estava fazendo motopatrulhamento ali na região do Disseu, na região do Monte Oreb. Ele ficou muito dividido com a placa, a moto sem placa, sem enumeração do chassi, foi puxado. O mesmo já tinha passagem por tráfico e ele também teve comportamento inadequado com a guarnição, então passamos ele para sentar de flagrante. Agora fica à disposição para ser averiguar? Sim. A moto, as restrições dela? Aparentemente, ela está com a numeração do motor alterado, mas vai ser feita a perícia constatada, citada ou não.